Tá, se você morrer eu faço o muro, então vai, eu já vou segurar a parede que eu sei que você vai morrer, vai, eu sabia que você ia morrer, por isso que eu tava com a parede na mão, vai levanta, vê se não morre de novo, que não tem outro não, porra, pelo amor de Deus, Gal, porra, que inútil, cara, tô voltando, tô chegando, Eles vão temer